Basicamente o meu modelo é um entendimento de que a competição será muito ferrenha e eu preciso entregar mais por menos, com a minha maior força que era o texto, com repetição, mil vídeos e 256 podcasts, com essa técnica de edição e filtros. Feliz ano novo a todos, pessoal. Espero que tenham tido boas festas, uma excelente entrada e o que acabaram de ver é um pequeno teaser, um trecho do último vídeo da série com os bastidores do sexto round, em que eu abro a cozinha do restaurante para vocês. No primeiro deles falei sobre a construção desse cenário, quanto eu gastei, quanto eu estou tendo de retorno, quais são os meus objetivos, por que eu decidi mudar toda a cara, todo o visual desse canal e agora eu entro mais no meu método de comunicação. Por que eu faço esses vídeos desse tamanho? Por que eu edito dessa forma? Por que eu priorizo o roteiro? Vocês vão entender tudo nesse último vídeo da série, né? Que está disponível já para os membros do canal do sexto round. Então, quem ainda não assistiu, é só, tem mais de 20 minutos de papo, né? Eu abrindo aqui, como eu penso para vocês, está lá na aba comunidade do YouTube, é o último post. Então, membros, é só clicar lá e conferir, não esqueçam. Mas vamos ao que interessa, porque nos últimos dias, Dana White tratou de oficializar um serviço que já estava dado há alguns meses. Israel Adesanya vai mesmo subir para a categoria até 93 quilos, desafiar Ian Blachowicz e tentar se tornar o quinto duplo campeão simultâneo da história do Ultimate. A novidade ficou por conta da data. Será no UFC 259 do dia 6 de março, evento que tem boa chance de receber ainda. Francis enganou o versus Steve Miotic pelo cinturão peso pesado. Sobre o casamento, já havia comentado aqui antes, é peso e potência de um lado, contra velocidade, habilidade e experiência do outro. E sim, digo experiência, porque essa luta vai se enrolar em pé, né? São dois strikers e o Adesanya só no kickboxing tem 80 lutas profissionais. Entendo que qualquer mão do polonês derruba, mas de novo, não será a primeira vez que a Adesanya lidará com esse perfil de adversário. Por isso, pra mim, o atual campeão dos médios entra pra disputa carregando um ligeiro favoritismo. Mas o objetivo do vídeo de hoje não é tratar sobre o casamento em si, e sim as consequências, as repercussões dele. Em primeiro lugar, claro, ou um ou outro sairá de outro tamanho do UFC 259, ainda mais considerando que é enorme a probabilidade de um nocaute. Adesanya, duplo campeão e invicto em 21 lutas, pode se tornar uma das maiores, se não a maior estrela do MMA atualmente. Já o polonês, que apesar de ser um baita lutador, é nulo comercialmente, tem a chance de fazer barulho, tirando a invencibilidade do Adesanya. Mas dois brasileiros em posições de destaque nas categorias até 84 e 93 quilos também foram diretamente afetados. Um se deu bem e o outro se lascou. Primeiro, falo sobre o beneficiado, Paulo Borrachinha. Sua luta com Adesanya não foi competitiva, e tal domínio sugeria que outra caminhada rumo ao Tyrell Shot seria longa e árdua. Sim, pode ser feito, e já vimos casos de sucesso partindo desse ponto. Mas é trampo, né? É trabalho. Pelo menos aí duas, três boas vitórias. Acontece que agora Adesanya vai ficar ausente até pelo menos o segundo semestre de 2021. Porque o processo não é simples, é longo. Ele vai lutar numa categoria que ele nunca lutou antes, absorver golpe de um meio pesado poderoso, pra depois fazer outro campo e cortar o peso pra 84 quilos e defender aqui de novo. E é aí que não faz sentido nenhum o Robert Witta, que era atual número um do ranking, que já foi derrotado pelo Adesanya, ficar sentado esperando oito, nove, dez meses desde a sua última luta contra o Jared Cannonier. E olha que curioso, o australiano já derrotou o número três e o número quatro do ranking. Novidade pra ele, só o número dois, que é o Borrachinha. Dana White já disse publicamente que adora esse casamento e o brasileiro tá fazendo campanha ostensiva por ele. O ex-lutador Valide Ismail, empresário do Borrachinha, disse em conversa com o Marcelo Alonso lá no portal do Vale Tudo que já há um diálogo com a empresa pra tentar marcar pra março. Ele até sugeriu a criação de um cinturão interino, como forma de gerar valor, atrair o Itaker pra assinar o contrato. Só entre parênteses, isso não deve rolar, até porque o Adesanya é um dos lutadores mais assíduos, mais frequentes da empresa. Mas de toda forma, o cenário ajudou bastante. E se Borrachinha vencer o Itaker, é claro, é um grande C, porque a luta é complicadíssima, ele volta a ser o número um do ranking e a oportunidade de se vingar, que parecia distante, fica bem mais próxima. Se a Adesanya tivesse ficado pra defender o cinturão, o Itaker seria a escolha óbvia e a caminhada do Borrachinha ficava longa de novo. Agora, é verdade também que a notícia dada pelo presidente do UFC foi desastrosa para Glover Teixeira, o desafiante número um dos meios pesados. O brasileiro que a duras penas assumiu a liderança do ranking até 93 quilos, esforço que demandou cinco vitórias consecutivas, perdeu o Tyroshot. Pensem comigo, se Adesanya vira campeão aqui também, ele tem que voltar pra defender o cinturão dos médios. E se tem alguém com pressa em toda essa história, é o Glover, que aos 41 anos deve temer cada girar de ponteiro. Simplesmente não vai rolar dele esperar até o final do ano sentado, quando já saberemos os resultados de Dominic Reis vs Giri Prochaska e Thiago Marreta vs Alexander Rakic. E se Blachowicz vence, a situação não melhora tanto, porque o polonês é dos menos frequentes. As suas lutas geralmente são separadas por um período de seis meses. Então é aquela velha história, uma porta se abre aqui, mas outra se fecha ali. Dana White julgou que Adesanya vs Blachowicz sozinho hoje terá mais impacto comercial futuro do que Robert Whittaker vs Adesanya 2 e Blachowicz vs Glover. E por isso um mineiro esse de contagem celebra e o outro de sobralha lamenta. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse anúncio? Ele impacta esses dois brasileiros da forma como eu estou pensando ou vocês discordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Mais um recado para os membros aqui. O sorteio de sete camisas e três prêmios, a luva, o boneco do John Jones e o quadro da família Grace, será realizado na próxima segunda-feira pelo Lucas Carrano. Ele vai fazer um vídeo mostrando os vencedores e vai estar lá de novo na aba Comunidade aqui do YouTube. E no mês de janeiro eu vou anunciar os prêmios, o que a gente vai estar sorteando para os membros do canal. Se você quiser virar membro, claro, está sempre em bom tempo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. O último vídeo aqui do canal foi eu e o Lucas Carrano analisando a saideira de Davidson Figueiredo, Deus da Guerra, campeão até 57kg do Ultimate. A última luta dele antes de assinar contrato com o UFC. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Mais uma vez, feliz ano novo a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.